Salve rapaziadinha, bobando a voz do papai do estado que ele não deixa ninguém fraco Hoje eu tô com ele mesmo, mostrão nos mostrão Cara que manda de irmã na Zona Rush Quem não corre já ouviu falar? De quem eu tô falando, moleque doido? Tranquilidade! Que isso, né? Valeu rapaziadinha, é o mesmo DJ Pete aí, ó Henrique lá do outro do Antares Primeiramente quero agradecer esse homem aqui, ó O cara que apertou o play lá na casa de pedra e botou um bagulho pra andar Campo Grande, Zona Rush Tudo começou por ele Mas vamos lá, quanto tempo de carreira? Passa a visão pro povo aí Já tenho muito caso, já há 16 anos já 16 anos nessa luta aí, moleque? É, ainda? Então, fala aí projetos, metas, como é que tá aí? Tem um projetinho novo aí, ó Projetinho novo que tava aí parado aí, certo? Igual a gente tá falando aqui na casa de pedra Passei lá, entendeu? Foi aprendizado Tomei aquela bandinha de leve, mas como? Voltei de novo Já pra representar agora vários MCs agora que tão como? Tendo aquela oportunidade, valeu R Costa aí, ó Meu parceiro Zan Rapaziadinho também é o Jajau Jajau já se esquece Jajau já é irmão Já foi, né? Já tá, já Rapaziada, quem não conhece tem que Uma averiguada lá na rede social do Eupil Que o Eupil é um cara diferenciado, tá ligado? DJ, DJ aí mesmo, de comunidade Toda vez que nego contrata É casalatada, correto? Pudão Ai, já sai, já tem que sair de moeira Como é que vai pra te contratar? Como é que vai pra te achar na rede social? Passa uma transparência pra esse povo aí Rapaziadinho, ó Lá no meu Instagram lá, ó Tem lá, arroba de DJ Eupilio Valeu, também tem meu Twitter também, ó DJ Eupilio Eupilio Daqueles piques Mas é mais pra frente Esqueci o número Vai passar aqui embaixo Deixa o número aqui Te boto aqui embaixo Paisada, sabe que a Lada de Funk É um bagulho que me virou pra fora Do Rio de Janeiro também A gente, graças a Deus Consegue viajar por esse país todo aí Já viajou pro Boro do Rio? Já, pro Belo Horizonte Qual o lugar que você... Qual o estado que você tem vontade de conhecer E não levando o teu som? Pô, cara Vou te falar É o estado do... No Brasil, né? Não, estado do Brasil Estado no Brasil Ah, estado São Paulo Bahia Floripa Coritiba Tem vontade de levar teu som? Catarina Santa Catarina A rua, é A gente tem uma roda de funk Marcado em Santa Catarina Se não me engano No milhado de dezembro Né? Floripa, né? Vamos ver se a gente consegue Aliar contigo pra estar te levando lá Fazer um barulho lá Fala cá, rapaziada Que eu tô agendo lá Que não é nada atramado Que eu nem sabia que eu te perguntei Não Eu vou querer jogar lá no alto Vai Vai Valeu? E aí, mano? Fala pra tu aí Os projetos Tem uns projetos Novos aí, ó Valeu, rapaziada Tem uns projetos muito novos aí Mesmo aí, ó Tô ajudando também A rapaziada também Um baile meu lá Que eu vou fazer também em Guaratiba Eu já tenho uns projetos Pra botar todo mundo também A roda de funk também Pode ser lá em breve Entendeu? Tô começando devagarinho Que ele pique mais pra frente De jeito que a rapaziadinha gosta Rapaziada, você que não conhece o trabalho do Elpilde Vai lá no YouTube lá Segue ele no Instagram Com o amigo realmente é diferenciado Tem muito potencial Parcerão do 01 Aí dos DJs Nacional Valeu? J.O. Pildo Procura saber aí Segue no Instagram Que esse moleque é barulhento Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo que você fez pelo funk Pelo montão Tá tomando porrada Trocando tiro Mire, 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 mire Né, parceiro? Muita gente Às vezes tem Tão tão humildade de agradecer Eu tô aqui pela roda de funk E por esse montão de gente Que você já ajudou aí E vai ajudar Ainda que tão moleque É merecedor É do bom É do bem, né mano? J.O. Pídeo, segue lá Que esse é de raça E não precisa de peregris Correto, putão? Claro Forte abraço pra alguém Forte abraço aí pra todo mundo aí Zona Oeste sabe que como Não tem jeito Naqueles picos Caxinha também Já tá gostado Já tá com um pedacinho da caxinha, né? Pô, tá começando devagarinho Tá com desculpa Tá casado? Não, tô não Tô tão bom É, pô Tá fome Valeu, meu rapaziada Esse aí foi o J.P.D. Diretamente da Zona Red Diretamente do Rio de Janeiro todo Segue o moleque lá Que esse é barulho Que é tão do nosso How Brooklyn?